Adeus Bobra não montar E eu cheguei aqui o bar Sei que tá um solzinho Tá um solzinho, amor Nem vou pensar Quero muito mais Dizem meu caminho A pena não saber Como te contar Que o amor foi tanto E não tanto Quero e há De ser bem 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 Eu sou sangra e sendo bem Nem quisei a dor Pra dizer adeus De ser bem 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 Adeus 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 Joaquim Cortés De ser bem 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 De seracular Adeus De serm A CIDADE NO BRASIL